Galera, para tudo que você estiver fazendo, porque esse vídeo você vai querer assistir, a Blizzard acabou de anunciar o Battle Royale de World of Warcraft. E não, galera, não é 1º de abril, não adianta checar o horário do seu computador, o dia do seu computador, porque é real. Está chegando o Battle Royale de piratas do World of Warcraft e o lançamento é hoje, galera. Bem-vindos a uma edição super, hiper, mega especial de Blast News, o seu programa de novidades da Blast Entertainment. E galera, finalmente revelado o patch tão esperado, 10.2.6, o patch que não foi testado, que era uma grande surpresa, e agora a gente sabe por quê. É um Battle Royale de piratas dentro do jogo. Galera, se isso daqui não surpreender vocês, eu não sei mais o que surpreenda. Então hoje, vamos falar um pouquinho o que é esse Battle Royale, como é que ele vai funcionar, e o que você tem que fazer para jogar esse Battle Royale. Mas galera, antes de começar, vou fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês entenderão de conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixe o seu like, escreve um comentário, e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho, tá? Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações pesquisadas, que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que é que está acontecendo? Alguns minutos atrás, a Blizzard soltou a nota de desenvolvimento do patch 10.2.6, que será lançado hoje, falando para a gente, finalmente, o que é esse patch, que é... vamos ver as palavras da Blizzard. Não se preocupa, eu não vou ler tudo, mas vamos lá. Com o lançamento da atualização do conteúdo 10.2.6, os jogadores serão levados pela Tempestade em Plunderstorm, um novo evento de proporções avassaladoras com temática pirata das próximas semanas. Vascule o mapa e tente ser o único a ficar de pé enquanto dispara pelo Planalto Jarate em busca de habilidades, aprimoramento, saques para sobreviver. Vamos colocar aqui o trailer para vocês, para vocês darem uma olhada como é que é o trailer da Blizzard sobre esse evento. Eu não vi o trailer ainda, eu nem sei se ele está em português. Vamos lá, galera. Yoho! Se prepare... Está em português. Yoho! Se prepare para uma espilhagem das boas. Todos os marujos procuram... É hora desses lobos do mar mostrarem quem é que manda. Tem um tesouro esperando. E o suturino? E o suturino? A pilhagem já vai começar. É tudo que o jogador de World of Warcraft gosta, né? Uma banda! Ô, Jeremy Fizzle! Até você agora com o cabelo pintado? Jeremy Fizzle é esse desenvolvedor aqui do World of Warcraft que está com o cabelo verde, né? O que que é isso? O Kaspersky ficou maluco! Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito. O melhor antivírus do mercado. Mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo. E proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6,00 por mês. O que que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAOMS. Importante! O desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. E se vê elas para a tempestade. Mergulhe em uma batalha desafiadora com excelentes recompensas para os reinos modernos e reinos de progressão do clássico. Você só tem que sobreviver e pilhar. Não consegue ficar no mundo dos vivos sem problema. Os zagueadores ainda ganham progressão para ajudar a desbloquear novas recompensas. Cada partida tem 10 a 15 minutos de duração e conta com 60 jogadores, sendo que o vencedor é o último a ficar de pé. Suba de nível e ganha novas habilidades. E feitiço matando criaturas e inimigos. Saqueando os baús e fugindo da tempestade que avança. Como é que vai funcionar? É o mapa de Arate. Tá bom? É o mapa de Arate. A partida começa com 60 jogadores. A gente vai ser lançado dentro de Arate. Tá? E aí os jogadores vão ter que lutar durante 10 a 15 minutos até só sobrar um jogador. Como são os Battle Royales. Como é Fortnite. Como é Apex. Como são todos esses jogos. Só que no World of Warcraft. Tá bom, galera? Então é o mapa de Arate. Você é lançado em Arate. E você tem que sobreviver. Agora, tem algumas mudanças. Primeira coisa. Não é dentro do jogo que você... Calma que eu ainda vou falar sobre sistemas, tá? Porque como vocês viram ali. O jogo, ele tem níveis. Você vai upando. Você ganha novas habilidades. Calma que eu já falo sobre isso. Primeira coisa que vocês têm que saber. Você não entra no Plunderstorm dentro do jogo, tá? Você vai na sua batonete. E aí, lá embaixo, onde você escolhe a sua versão do World of Warcraft, vai ter uma nova versão do Plunderstorm. Você entra por ali, tá? Você entra por ali embaixo. Você tem que escolher Plunderstorm pra você entrar. É um login separado. Tá? É um ícone separado pra você jogar o World of Warcraft. Beleza, galera? Tá? Então você vai abrir. Eu acho que fica até mais fácil se eu mostrar pra vocês. Espera aí. Mostrar pra vocês. Eu consigo colocar aqui batonete. Eu não consigo botar a batonete aqui pra mostrar pra vocês. Mas é só você entrar na sua batonete. Ali embaixo, onde tem o World of Warcraft, é porque minha batonete não tava logada. Agora ela tá logada. Agora eu acho que eu vou conseguir botar pra vocês. Espera aí. Pra ficar mais fácil de vocês verem. Sim, tô gravando aqui ao vivo, ó. Ao vivo, batonete. Ó, pronto. Entrei aqui na batonete, tá? Aí você vai vir aqui, ó, na batonete. É, tudo bem. Você vem aqui, ó. No World of Warcraft. Aí tá vendo que aqui embaixo tem World of Warcraft. Tá vendo aqui, ó. Beta de Shadowlands. Caramba, ainda tem isso. Reino de Teste, PTR. Aí aqui vai aparecer uma nova versão. Ou aqui. Não, eu acho que não. Eu acho que vai ser aqui que vai aparecer uma nova versão. Tá? Vai aparecer aqui Plunderstorm. E a gente vai entrar por aqui. Pelo menos foi o que a Blizzard disse pra gente. Como é que ele vai funcionar. Tá bom, galera? Como é que ele vai funcionar. Agora, voltando aqui pras atualizações. Tá? Barra de ações e habilidades parceiros dignos. Saqueiem novos feitiços, habilidades e aprimoramentos. Ao procurar baús, tesouros e derrotes inimigos. No começo, feitiços e habilidades são adicionadas à sua barra de ação automaticamente. Com dois espaços dedicados, habilidades ofensivas. E dois para utilitários, como saltos, aprimoramentos, velocidade e controle coletivo. Algumas habilidades são mais focadas em ação. E exigem posicionamento e seleção de alvos corrente. Devia-se experimentando diferentes combinações pra descobrir o que funciona melhor pra você. Então você não vai jogar com o seu personagem. Você vai ter um novo personagem. Com novas habilidades, novas ações. Que você vai poder escolher. E na partida, você vai encontrar aprimoramentos, baús. Que vão poder melhorar as suas habilidades, melhorar os seus feitiços, tá? Suas feitiços e habilidades podem ser aprimoradas descobrindo versões de qualidade superior em baús de tesouro. Ou encontrando a mesma habilidade em outro lugar. Subindo até o grau 3. As oportunidades de habilidades são muitas. Com vários baús de tesouro espalhados pelo mapa, rendendo todo tipo de habilidade. Fique sempre de olho pra encontrar saques e aprimoramentos melhores. Então você vai pelo mapa encontrar o baú que vai melhorando as suas habilidades, tá? Depois de morrer, você ainda pode ficar olhando o jogo como são os jogos das outras pessoas. Pra ver como é todo tipo de Battle Royale. Os jogadores podem ganhar entre cosméticos, mascotes, tiros e montareias avançando na trilha de recompensa. Então não é RNG, vai ser como se fosse um Battle Pass, um passe de batalha, tá? Que você tem aquela barra. Quanto mais você jogar, mais vai enchendo a sua barrinha e aí você vai recebendo as recompensas que estão disponíveis. Tem aqui a montaria do Senhor da Pilhagem. Muito bonita essa montaria aqui do papagaio, tá? Tem aqui, ó, esse transmog também do pirata. Tem o nome do transmog? Aparência do espadachim, ó. Aparência aqui do pirata também. Tem uma versão aqui do pep, pep de pirata, tá? Aqui estão as atualizações do pet, tá bom, galera? Então, tem outras recompensas que não estão aqui, beleza? Então, galera, resumindo, hoje, Plunderstorm, o Battle Royale de World of Warcraft, vai ficar disponível mais ou menos, a hora programada é três horas. Na hora que entrar, eu vou começar a live pra gente jogar, pra gente ver como é que esse evento tá aqui pra vocês, não se preocupem. Três horas, Plunderstorm, é um evento Battle Royale no mapa de Arate. Vocês estão vendo que o mapa de Arate tá um pouquinho diferente, né? Fazenda, as bases, tá? Tem mais trilhas aqui, tem mais ruas pra você andar. Tá um pouquinho diferente o mapa de Arate. Ele tá atualizado, ele tá atualizado, mas ele também tá um pouquinho diferente, né? Battle Royale no mapa de Arate. 60 jogadores, até o último ficar de pé. O jogador, ele começa o jogo num novo menu ali na sua Battle Net, pra você entrar no jogo. Você vai ter novas habilidades, novos feitiços, que você vai poder aprimorar à medida que você vai jogando. E quanto mais você jogar, mais você enche sua barrinha e você recebe suas recompensas, tá? Esse evento, por enquanto, é limitado. Só vai ficar no ar durante um tempo. Não tá descrito aqui quanto tempo ele vai ficar no ar, tá? A gente não sabe se é até o próximo patch, se é até a próxima expansão, não sabemos. E é claro que tudo depende do sucesso do evento. Se for um sucesso, talvez ela deixe pra sempre pro jogo. Galera, o que que eu achei? Sensacional. É esse tipo de besteira que o jogo precisa. O que eu quero dizer com isso? O jogo precisa de eventos, mecânicas, gameplays, situações, brincadeiras que não sejam Raid, Mítica+, e PvP. Porque isso a Blizzard já faz direito e os jogadores estão satisfeitos. Menos jogadores de Raid, mas isso é uma outra discussão. Isso ela já faz. O que tá faltando é outro tipo de conteúdo pra divertir o jogador. Pro jogador continuar jogando, pro jogador querer apenas se divertir dentro do jogo. E não esse lado competitivo, entre aspas, do World of Warcraft. É esse tipo de coisa que a equipe tem que fazer, porque é isso que segura o jogador casual, é isso que diverte a comunidade de uma maneira geral, e é isso que tá faltando no jogo. Menos coisas sérias, menos o World of Warcraft de verdade, o sério, de fazer a América+, porque esse é o verdadeiro jogador, porque o jogador que isso... Só quem joga o jogo é quem faz Raid, quem faz Mítica, os outros não jogam o jogo de verdade. Menos essas besteiras e diversão, porque afinal de contas, isso aqui é um joguinho que a gente joga pra se divertir. É esse o tipo de coisa que o World of Warcraft precisa para a Blaine's Blizzard. Pode ser que esteja tudo bugado, pode ser que esteja tudo errado porque não foi testado, mas pelo menos ela tá tentando. Parabéns por testar. Adorei e vou jogar muito esse evento, a não ser que seja uma porcaria depois que a gente faz umas três vezes, aí a gente descobre que é uma porcaria, mas pelo menos ela tá tentando, tá bom, galera? É isso. Vejo vocês hoje na live assim que o evento tá no ar. Eu aviso vocês e vamos nos divertir muito. em Plunderstorm, o Battle Royale do World of Warcraft. É isso, galera. Pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que que vocês acharam desse novo evento? O que que vocês acharam dessa nova iniciativa da brilhante? Primeiro, galera, era o que vocês estavam esperando ou vocês foram que nem... Eu fico totalmente surpresa. Isso aqui eu não esperava. Eu não esperava algo do tipo. Vários MMOs já tentaram fazer... Já tentaram, não. Já fizeram algo parecido. O Ash of Creation já fez. O Guild Wars 2 lá atrás, antes do Battle Royale virar moda, o Guild Wars 2 já fez o evento do Battle Royale. Foi um enorme sucesso. Foi super... Blizzard, você tá copiando um bando de ideia do Guild Wars 2, né? O Battle Royale não é do Guild Wars 2. mas o Guild Wars 2 fez um Battle Royale há um maior tempão atrás, uns quatro anos atrás, eu acho. Foi o maior sucesso, assim como o sistema de voo, né? Mas tudo bem. Tem gente ainda aqui que tá jogando o Guild Wars 2 na beça, hein? Tô de olho, hein? Mas foi super divertido. Era o que vocês estavam esperando, vocês não estavam esperando algo assim. Segundo, vocês gostaram da ideia? Gostaram do evento? Você acha que é isso que o World of Warcraft precisa? Ou não? Eles estão errados, eles têm que focar só em raid, só em mídica, só em PvP, porque esse é o pilar do World of Warcraft. É a única coisa que importa. Quem quiser se divertir, quem quiser fazer outra coisa, vai jogar outro jogo. Brincadeiras à parte. Galera, vocês acham que isso aqui é uma boa ideia? Investir nesse tipo de conteúdo, não deixando o outro de lado. Não é esquecer, parar de fazer raid, não é isso. Mas investir nesse conteúdo é uma boa ideia? É uma boa sugestão? Ou vocês acham que não? Vocês gostaram? E vocês pretendem jogar esse conteúdo? Vocês pretendem jogar o Plandestorm? ou não é o seu tipo de conteúdo e você nem vai jogar? O que vocês acharam de Plandestorm? A chegada da Ilha Pirata do Battle Royale dentro do jogo? Escreva aqui embaixo e deixe comentário porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa o comentário de vocês estão aqui embaixo só para receber o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. o I got a light Obrigado.